Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos falar a respeito de equilíbrios de solubilidade e vamos entender melhor o significado do KPS. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós começamos com a seguinte pergunta, quando que uma reação química se processa? E aqui nós temos dois exemplos de evidências de reações químicas que é quando nós temos a formação de gases ou a formação de precipitados, ok? Nós temos duas aulas específicas sobre equações químicas, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem nessas duas aulas. O nosso objetivo hoje é focar nas reações de precipitação, tá? O que é um precipitado? É uma substância que apresenta baixa solubilidade. Portanto, quando falamos em reação de precipitação, falamos em reação que formam-se sólidos, ok? Quando que uma substância precipita? Quando que um sólido lhe é formado? Quando nós alcançamos o KPS. E o que é o KPS? É o que nós vamos falar com mais detalhe na nossa aula de hoje. Então, apenas para a gente iniciar alguns conceitos, o que é solubilidade? Solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido em uma quantidade pré-determinada de um solvente. Então, aqui nós temos alguns gráficos que mostram o coeficiente de solubilidade. Ou seja, a massa de um sal que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Esses exemplos que nós temos aqui, vocês podem ver, inclusive, a relação com a temperatura, né? Mudando a temperatura, consequentemente, a solubilidade também varia. Mas esses exemplos aqui são espécies químicas que apresentam alta solubilidade em água. Então, para esse tipo de sal, por exemplo, para esses tipos de sais, não é necessário o KPS. Só faz sentido a gente falar em KPS quando nós estamos falando em espécies químicas pouco solúveis em água, ok? Ou seja, nós vamos começar a estudar o equilíbrio químico quando nós temos a formação de espécies de baixa solubilidade em água. Eu falo baixa solubilidade em água porque vocês vão ver que sempre dissolve, não existe algo insolúvel. Uma quantidade muito baixa sempre vai dissolver dessas espécies que, entre aspas, são consideradas como insolúveis, ok? Nós vamos entender aqui o que significa o KPS a partir da reprodução de um exemplo prático. O que seria esse exemplo prático? Vamos supor que nós tenhamos 100 gramas de cloreto de prata. O cloreto de prata, ele é um sal que precipita facilmente, é um sal de solubilidade muito baixa em água, ok? Então, vamos considerar que nós pegamos 100 gramas desse sal e adicionamos em um becker contendo um litro de água, né? O que vai acontecer aqui na realidade? Como essa espécie química, ela não é, ela não apresenta alta solubilidade em água, uma parte vai dissolver e a outra parte não vai dissolver, tá? Então, vamos lá, colocamos 10 gramas de cloreto de prata em um litro de água, agitamos o sistema e recolhemos aquela massa não dissolvida. Então, toda aquela quantidade que não foi dissolvida, ela foi separada por filtração, em seguida ela foi seca, ou seja, foi retirado o excesso de água e essa massa ela foi pesada, ok? Então, essa massa não dissolvida, ela representou um valor de 9,9982 gramas. O que que isso significa? Significa que eu tinha 10 gramas, não dissolveu 9,9982. A diferença entre a massa inicial e a massa não dissolvida é a quantidade de AGCL que dissolveu em um litro de água. Quanto que dissolveu em um litro de água? 0,018 gramas de cloreto de prata, ok? Para que nós possamos relacionar melhor, vamos converter esse valor para mol, né? 143 gramas de cloreto de prata representa 1 mol, ok? 0,018 representa x. Fazendo essa regra de 3, nós vamos ter um valor de 1,25 vezes 10 a menos 5 mols por litro, ok? O que que isso significa, né? O cloreto de prata, na realidade, ele se dissolve liberando 1 mol de prata e 1 mol de cloreto. O que que isso significa? Se nós temos 1,25 vezes 10 a menos 5 mols por litro dissolvido de cloreto de prata, significa que nós vamos ter esse valor de concentração para prata e este mesmo valor de concentração para o íon cl-, tá? O que é o KPS? O KPS é a constante de equilíbrio quando nós temos reações que envolvem precipitação, tá? A constante de equilíbrio, ela é a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. O que que é o nosso produto nessa equação que representa o equilíbrio de solubilidade do AGCL? A concentração da prata e a concentração do cloreto é o nosso produto. Então, a concentração da prata vezes a concentração do CL- dividido pela concentração do reagente, mas o nosso reagente, ele é sólido. Sólido, não existe concentração. Então, sempre que nós tivermos uma constante de equilíbrio representando um equilíbrio de solubilidade, nós nunca vamos ver o reagente, né? Porque o reagente sempre vai ser o material precipitado, vai ser o material no estado sólido que não vai entrar como concentração. Onde eu quero chegar? O que que representa esse valor 1,25 vezes 10 a menos 5? Esse valor é a solubilidade do cloreto de prata. É o máximo que se dissolve de cloreto de prata, ok? Portanto, o que que nós estamos... Quando nós calculamos o KPS, o que que nós estamos multiplicando? Nós estamos multiplicando a solubilidade do íon AG+, e a solubilidade do íon AG-, ou seja, ele está representando um produto, quando eu falo produto, como resultado de uma multiplicação, né? E não de um produto químico, né? O termo KPS significa produto da solubilidade. Produto em relação ao resultado de uma multiplicação. O que que nós estamos fazendo, né? Pra determinar essa constante de equilíbrio? Nós estamos multiplicando as duas solubilidades. Então, essa constante de equilíbrio, ela é a multiplicação da solubilidade do cátion e da solubilidade do ânion de um sal. Por isso, tem esse nome KPS. E o que que esse valor significa? Bom, nessa situação, nós temos aqui a máxima quantidade de prata e de cloreto que se dissolve. Multiplicando essas duas quantidades, porque o KPS vai ser a concentração da prata vezes a concentração do cloreto, Portanto, 1,25 vezes 10⁻⁵ vezes 1,25 vezes 10⁻⁵ que totaliza em aproximadamente 1,6 vezes 10⁻⁰. O que que esse valor representa? Esse valor representa, né, o quê? Essas quantidades que nós multiplicamos de prata e de cloreto é a máxima quantidade que se dissolve em água, certo? Portanto, sempre que nós multiplicarmos essas concentrações, essa solubilidade, nós vamos chegar a esse valor de 1,6 vezes 10⁻⁰. Sempre que o produto dessas espécies dissolvidas por esse valor ou acima desse valor, haverá precipitação. Se nós tivermos quantidades de prata e de cloreto e quando multiplicarmos, deram um valor abaixo desse valor, significa que não ocorreu precipitação, ok? Ou seja, quando que há precipitação? Quando que multiplicando essas duas solubilidades, ou seja, quando que calculando, né, esse KPS, vamos dizer, genérico, né, como se fosse um coeficiente da reacional, quando eu falo coeficiente, porque só faz sentido a gente chamar KPS se a reação estiver em equilíbrio, tá? Então, quando nós multiplicamos essas quantidades que estão dissolvidas, se esse valor der abaixo do KPS, não há precipitação. Se esse valor der acima do KPS ou igual ao KPS, nós começamos a ter, tá? A partir desse valor do KPS, nós começamos a ter precipitação. Então, é isso que o KPS representa. Quando que ocorre a precipitação, na realidade, né? A partir de concentrações, né, calculando esse valor, nós temos um valor acima de 1,6 vezes 10 a menos 10. É claro que esse valor, ele é característico a uma determinada temperatura do sistema, né? Assim como qualquer outra constante de equilíbrio, ela depende da temperatura do sistema, ok? Então, saber o KPS significa saber prever se vai ou não ocorrer precipitação, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas na forma de comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, é muito importante pra que nós possamos manter a qualidade, né, das aulas aqui do nosso canal. Segue o nosso contato, né, e-mail, Instagram e também a nossa página no Facebook, ok? Finalizo aqui com uma sugestão de estudos pra vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.